O Bom Dia Alerte traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 14 de junho. Defesa Civil de Petrópolis inicia a campanha Parede Solidária para arrecadar roupas, agasalhos e cobertores. Procon pode multar empresa de telefonia por fazer chamadas abusivas de telemarketing. Junho é o mês mundial da conscientização do lipedema, que é o acúmulo de gordura em braços, pernas e quadris. O Bom Dia Alerte está começando agora. Bom dia. Em dia, deputados da Comissão de Tributação da LERJ defenderam mais transparência nos critérios para concessão de benefícios fiscais no Estado e nos impactos dessas concessões nas contas do governo. Durante a audiência pública, representantes da Secretaria Estadual de Fazenda anunciaram que até o fim deste ano vão entregar um sistema que registra e detalha todas as informações das empresas que recebem este tipo de incentivo. Somente em 2023, a renúncia fiscal fluminense foi de R$ 19,4 bilhões, o que correspondeu a 45% da arrecadação de ICMS no período. Os dados constam em uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, que levantou uma série de questionamentos em relação ao processo de concessão de benefícios fiscais pelo governo do Rio. A Secretaria Estadual de Fazenda, de Desenvolvimento Econômico, de Energia e Relações Internacionais, a Agência de Fomento do Estado do Rio, a AGRIO, e a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio, a CODIM, foram auditadas. O TCE também apresentou recomendações sobre o tema, como o aprimoramento do planejamento estadual, maior interação entre os poderes executivo e legislativo e um maior detalhamento dos cálculos da renúncia de receita e do impacto orçamentário. O Tribunal também propôs a revisão dos benefícios mais onerosos para o Estado. Para a LERD especificamente, a gente recomenda nos projetos de lei que tratem de benefício fiscal, que seja, tenha o cuidado com os estudos de impacto econômico-financeiro, que são previstos pelo artigo 14 da LRF e 113 do ADCT. E, sob pena de, ao não fazer isso, os processos de, as leis de benefício fiscal se tornarem constitucionais. Então, isso, especificamente para a LERD, é o que a gente recomendou no nosso relatório de auditoria. Representantes da Secretaria de Fazenda declararam que a pasta tem avançado na questão da transparência com a criação de uma superintendência sobre o tema e com a construção de um sistema de dados que detalha informações sobre as empresas que recebem incentivos fiscais. O sistema está em implantação ainda. Estão sendo inseridos dados nele, dados dos contribuintes que usufruem de benefícios fiscais no Estado do Rio de Janeiro. Benefícios condicionados e não condicionados de caráter não geral. Até agora foram 700 contribuintes que estão cadastrados no sistema, mas ainda vão vir outras etapas para ganhar praticamente 100% dos beneficiários para estarem todos inseridos no sistema. O deputado Luiz Paulo, vice-presidente da comissão, se mostrou otimista com a reunião. O parlamentar ressaltou a atuação do parlamento fluminense no controle dos benefícios fiscais, seja através da Comissão de Constituição e Justiça ou pela criação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio. Quanto mais vontade política houver, melhor. E quanto mais os órgãos de controle apertarem o cinto, também melhor. Nos tempos que a gente vive na CCJ, e eu faço parte, na presidência do deputado Rodrigo Amorim, o benefício fiscal que descumpre a lei de responsabilidade fiscal e as disposições transitórias da Constituição, isto é, não trazem os impactos claramente demonstrados, estão sendo dadas em constitucionalidade das mesmas. Para o presidente da comissão, deputado Tande Vieira, é fundamental saber os efeitos desses incentivos, principalmente com relação aos empregos criados e os recursos arrecadados. A saída para a situação financeira do Estado, para o equilíbrio financeiro do Estado, passa pela renegociação da dívida com a União, passa por controlar melhor os nossos gastos, mas também passa por fiscalizar o funcionamento da receita, principalmente nos incentivos fiscais, que hoje a gente não tem a clareza total de como são dados os incentivos, quem faz jus dos incentivos, se eles são eficazes, se geraram retorno para o Estado do Rio. Então, o objetivo da audiência hoje foi jogar luz sobre esse tema e um ponto positivo que a gente tira hoje é o sistema de gestão dos benefícios fiscais que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Fazenda, que a gente acredita que vai ser um passo importante para a gente aumentar esse controle sobre os benefícios que já foram concedidos. Em junho é comemorado o Dia Mundial do Refugiado. E hoje nossa equipe vai contar a história de um romeno que chegou ao Brasil há 70 anos e está lançando um livro para eternizar a história da família que fugiu do Holocausto e do estanilismo. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com o autor do livro. Bom dia, PV! Olá, bom dia, Vicente! Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. É a história do engenheiro aeronáutico e escritor, o Soliente, né? Que vai contar um pouquinho para a gente sobre essa experiência e sobre essa sua jornada aqui no Brasil. Você chegou no Brasil há 68 anos atrás. Como é que foi essa recepção? O senhor teve alguma dificuldade? Bom dia! Foi boa! Bom dia primeiro, bom dia a todos! Nós chegamos no Brasil de navio em agosto e a recepção foi muito boa porque quem nos recebeu aqui foi a família Monte Verde, que era a família que fundou o Ponto Frio. Então era uma família já de recursos, eram milionários, né? E nos receberam muito bem, nos levaram para a Zona Sul, Almoçamos aqui, o primeiro almoço foi no Bar Lagoa, que ainda existe até hoje. Então a chegada foi muito boa. O senhor teve alguma dificuldade de adaptação nesse início? A dificuldade começou basicamente uma semana depois. Terminado o deslumbramento inicial, aí vi, porra, mas eu não sei a língua, não sei escrever, porque em Israel foi alfabetizado em hebraico, que é da direita para a esquerda, e aqui, desculpe, os caracteres latinos são da esquerda para a direita. Então houve, houve problemas, senti muito a falta dos amigos, né? Passado o deslumbramento, porra, mas cadê o amigo A, cadê o amigo B? Então tive que começar a procurar amigos locais, né? E como foi a experiência ao revisitar essas lembranças, ao revisitar essas memórias, para contar nesse livro? Olha, quem me guiou muito, com muita competência, foi a Eliane Camilleuse. Ela, ela, eu tinha, eu tenho muitas experiências, mas no livro não cabe tudo. Então ela deu uma certa ordenação nessas experiências, e acho que ficou um fio condutor bastante interessante para quem não conhece a história, né? Então teve trem, teve a saída da Romanha, né? A chegada em Israel, há vários tópicos interessantes. Por se tratar de uma biografia, teve algum capítulo à parte que o senhor ficou em dúvida se colocava ou não para contar a história nesse livro? Não, não, não. Eu acho que todos os capítulos têm uma sequência boa. Eu passei o início no internato, não gostava disso. Depois consegui uma transferência para o Colégio Andrius. Aqui no Rio, até fica bom esse registro, havia quatro escolas de nível médio, digamos, boas. O Pedro II, que é federal, o Santo Inácio e o São Bento, que são colégios católicos, e o Colégio Andrius, que era um colégio multicultural. Então, consegui, através do Alfredo Monteverjo, o colégio é da família Flecha Ribeiro. Consegui entrar no Colégio Andrius já no segundo ano. E tive a sorte de ter, como colega de classe, a Bete Carvalho. Bete Carvalho foi minha colega de classe. Mas naquela época, a Bete Carvalho era CDF. Ninguém sabia que ela vinha de uma família de sambistas. E o livro também conta passagens importantes, como o período durante e pós a Segunda Guerra Mundial. Como é que foi essas experiências também? Olha, a experiência que eu tenho já é pós-Segunda Guerra Mundial. Porque eu nasci em 1946. A história que se contava em casa, que nesse último ano da Segunda Guerra Mundial, a România fazia parte do eixo, era aliada à Alemanha. Nesse último ano, Bucarest, a capital, era bombardeada de dia e de noite. De dia eram os americanos, de noite vinham os ingleses. A família tinha que correr para o subsolo. E quando saía do subsolo, não sabia se o prédio onde eles moravam ainda estava em pé. Então, foi uma experiência bastante traumática. E pelo que eu sei, quando deu já os últimos dois meses da guerra, a própria SS, que não tinha entrado na România, agora entrou. E a SS, meu amigo, você judeu é fuzilado na rua, né? Então, foi uma época braba. Esses últimos dois meses, pelo que me contaram, obviamente, foi muito brabo. E esse livro conta com uma dedicatória especial para a sua neta, a Helena. Que lições o senhor espera passar com esse livro e com a sua experiência de vida também, para essas gerações como a da sua neta? Eu acho o seguinte. Se você nasce no Brasil e frequenta a praia, e teu pai também vai ser brasileiro, e você tem uma vida a ser bem linear, não faz tanta diferença. Mas, para mim, que tive uma vida com duas imigrações, nós somos judeus, e vai para Israel, vai para cá, isso, aquilo e tal, eu acho que a Helena, que agora vai fazer dez anos, daqui uns três, quatro, cinco anos, porra, como é que a história da minha família deve ser uma coisa interessante. Então, o livro foi escrito para ela, quando tiver essas perguntas, porra, quem sou eu? Quero meus pais, e tal, você tem algumas respostas. Muito obrigado pela participação do senhor. Vicente, o livro será lançado no dia 26 de junho, na livraria Argumento, no Lebron, a partir de sete da noite. Quem quiser comprar, quem quiser adquirir, saber mais um pouco dessas histórias, vale a pena ir lá e conferir. Voltamos com você no estúdio. Histórias bem interessantes, né, PV? Com duas culturas totalmente diferentes, e um choque de cultura para ele também, né? Muito obrigado, um abraço para você, um bom final de semana. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. A Defesa Civil Municipal de Petrópolis montou na entrada de sua sede uma parede solidária. A ideia é arrecadar roupas, agasalhos e cobertores, que ficam na parede à disposição de quem precisa. As peças são organizadas diariamente, mas ficam expostas para garantir o acesso. Somente nos dias de chuva, o material é levado para o interior do prédio. O objetivo da campanha, que vai até o final do inverno, é mobilizar a população para auxiliar quem mais precisa. A Defesa Civil de Petrópolis fica na Rua Buarque de Macedo, 128, no centro. A Claro pode receber multa de mil reais por consumidor que estiver recebendo ligações de telemarketing de forma abusiva. A penalização é resultado de uma liminar que o PROCON obteve junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para proteger os direitos dos cidadãos. As ligações de telemarketing são protegidas por lei, mas para isso devem ser feitas por telefone que comece com o número 0303, em dias úteis, no horário entre 8 da manhã e 6 da tarde. Fora desse horário, os sábados, domingos e feriados, é proibida a realização de ligações para ofertas de produtos ou serviços. As operadoras TIM e VIVO também foram alvo de ações do PROCON, como explica o presidente Cássio Coelho. Em relação às ações contra as operadoras TIM e VIVO, ainda estão pendentes de decisão e em fase de recurso. É importante deixar claro que a realização de ligações de telemarketing não é proibida, mas deve respeitar o direito do consumidor à privacidade e ao sossego. A Lei Estadual nº 4.896, de 2006, garante a possibilidade dos consumidores incluírem o seu número de telefone em cadastro mantido pelas empresas de telefonia, indicando que não querem receber chamada de telemarketing. O consumidor que receber esse tipo de ligação de telemarketing, proibido por lei, poderá entrar em contato com o PROCON para que seja possível a execução dessa multa. Junho é mês mundial de conscientização sobre o lipedema, uma doença crônica progressiva confundida com obesidade, causada pelo acúmulo de gordura nos braços, pernas e quadris. A doença atinge cerca de 10 milhões de mulheres no Brasil. Pensando nisso, a ONG Movimento Lipedema, formada pela Associação de Mulheres Portadoras da Doença e Médicos Especialistas, preparou ações gratuitas em várias cidades brasileiras. Aqui no Rio de Janeiro, haverá uma caminhada na Quinta da Boa Vista neste domingo. O ponto de encontro é em frente ao Museu Nacional, às nove da manhã. A participação é gratuita e aberta para toda a família. Nós estamos num mês muito especial, que é o mês mundial de conscientização sobre o lipedema. E eu estou muito feliz de anunciar que a ONG Movimento Lipedema está conseguindo capitanear uma ação em dez cidades, nove aqui no Brasil e uma nos Estados Unidos, para aumentar a conscientização a respeito do lipedema. E a gente acredita que a partir destas ações é que a gente vai conseguir levar esse tema tão importante que atinge 10 milhões de mulheres aqui no nosso país. Shows, teatro, exposição, festa junina. Veja agora as dicas para o seu final de semana na nossa Agenda Cultural. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o espetáculo Belchior, Ano Passado Eu Morri, Mas Esse Ano Eu Não Morro, que está de volta ao Rio de Janeiro. O musical traz ao palco a memória, poesia e a filosofia de um grande ícone da música popular brasileira, Antônio Carlos Belchior. Belchior fica em cartaz de 14 a 30 de junho, no Teatro Claro Mais, sempre às sextas, sábados e domingos. A mostra A Curva e a Cor do artista Enéas Valle está em cartaz em Copacabana. Com curadoria de Ivaí Reinaldin, cerca de 20 trabalhos foram selecionados, quase todos inéditos, e que traçam um breve panorama da trajetória do artista. Dono de uma linguagem própria, o pintor Enéas Valle é um dos representantes da geração 80. A exposição fica aberta até o dia 29 de agosto, na Real Galeria de Arte Contemporânea, de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 5 horas da tarde. A entrada é gratuita. Junho chegou e neste sábado tem Arraiá no Casarão do Firmino. Com uma mistura de festa junina e samba, a partir das 6 horas da tarde tem shows com o Sombrinha, Gabriel da Muda, apresentação da quadrilha Amanhecer do Sertão e muito mais. E tem recado para vocês. A bagunça começa às 18 horas, a gente entra um pouquinho mais tarde, aquele lance de entrar no colaborativo, né, paga. Isso aí, chope uma hora e meia, né, de graça. É mesmo, né? É uma hora e meia. Eu vou chegar cedo, então, para pegar essa brincadeira aí. E o Arraiá do Casarão do Firmino fica na rua da Relação 19. Lá na Lapa, bonito demais, só chegava. Vamos embora que... Só espero vocês. A cidade de Pinheiral está completando 29 anos de emancipação e a Prefeitura preparou uma grande festa com programação para todos os gostos. Na sexta tem pagode com o Tiago Martins e no sábado é a vez de Tony Garrido cantando muito reggae e MPB. O evento vai até domingo e você confere a agenda completa no Instagram da Prefeitura. Em Niterói tem programação infantil que une arte com a educação. O Museu Janete Costa de Arte Popular recebe a Companhia Teatral Ciência Ensenada com a contação de cada cientista uma história. No projeto, a contadora de história, Kuk, narra a trajetória brilhante da cientista brasileira Jaqueline Góes de Jesus, que integrou a equipe que mapeou os primeiros genomas do coronavírus no Brasil. A apresentação acontece no dia 18 de junho, terça-feira, às duas da tarde. A entrada é gratuita e a programação é para toda a família. E existem as vacinas, então, palmas para vocês que estão assistindo! Com o show Identidade ao Dente, Roste Fegali se apresenta na próxima quarta. O cantor traz em sua apresentação uma jornada musical, em que busca a sua história e ancestralidade, mostrando toda a riqueza da música brasileira. O artista interpreta composições de Toninho Gerais, João do Vale, Jorge Aragão e muito mais. O show acontece no dia 19 de junho, às sete e meia da noite, no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto. A entrada é gratuita. Muita coisa boa. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Areal está com sol, 24 graus nesse momento. Pati do Alferes também com sol, 23 graus. 24 graus em Carapebus, também com sol. E Cantagalo, sol, 21 graus nesse momento. Vamos ver agora imagens aqui do Rio de Janeiro. Você vê imagens da Baía de Guanabara ao fundo Niterói. Tempo amanheceu com sol, céu limpo e não há previsão de chuva para hoje. A temperatura neste momento é de 22 graus. A máxima pode chegar aos 32 graus para o fim de semana. A previsão também é de sol, com temperaturas que variam de 16 a 32 graus. Imagens aí do aeroporto Santos Dumont. Lindas imagens. Obrigado, Luiz Augusto, pelas imagens de hoje. O Bom Dia Alerj termina aqui. E se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira. E aí